Música No Gacy Royce, Grace, no tatame A rainha, o zangão, um enxame Rap de opressão, um reclame Ondas sonoras invadem feito de tsunami Vagabundo entra em pane Mochila, mestre e kami Lembra um James no Miami Clássico de Nathaniel Na pegada lá do trame No bolso vários money Meu bonde é mais pesado Igual a Mafos Corleone Te ofereço a ferida do lance O milagre é a cura Entre a burros, os juros e os furos Com o tempo venho pra cobrar Pra te corroer, vai correr Mas se lembre que a escolha foi sua Quando o desespero bater Já sabe quem procurar Vem que tem Sujeiro não deixa falhar Escapou lá no fio, dá na falha Quero ser honesta a fé O bonde é filho Tudo bom, café queimado Sujeiro não deixa falhar Pois papo anda no fio, dá na falha Quero ser honesta a fé O bonde é filho Tudo bom, café queimado Eu vim de onde a palavra vale um tiro e ponto Desde novinho o bonde nunca deu desconto Tadinho emocionado achando que tá pronto Assim vi vários lendas se tornarem ponto Tudo fado e é foda Ficaram fodidos, passaram batido Mas não desapercebidos O flow te pega na curva Eu dou um megator de rima Mais um café e tudo Bom, vida eu te ensino, bom PHD no RAP, doença rimática Plano de voo estéreo Arte tática, infalível Lírico, inflamável Te fere o cérebro O que se aprende no colégio ou não considere, bro Não se emocione com o sobrenome ou privilégio Quem chegou, chegou por honra ou mérito Apático é invisível, opaco, falta expressão Cismo com simpático, abalo císmico Te ofereço a ferida do lanço, milagre e a cura Entre aburos os juros e os fones com tempo venho pra cobrar Pra te corroer, vai correr, mas se lembre que a escolha foi sua Quando o desespero bater, já sabe quem procurar Vem que tem Sugiro não deixar falhar Três copos, anda no fio, dá na palha E a nossa é não testar a fé Com o bonde é fio, tudo bom, café queimado Sujeito não deixa falhar Três copos, anda no fio, dá na palha E a nossa é não testar a fé Com o bonde é fio, tudo bom, café queimado Atropelo, quebro o pescoço De MCs, walking dead Gigantes, novo, eu estouro Ficam tipo Nelson, Ned Não corro, mas percorro a mente dos que mentem Se perguntam, ele é Quem responde igual Mohamed O nome é esforço Pra acabar com o bicho Do mato, o produto, o lixo Te deixo no multiscute Eu faço muitos em vista, poucos com visão de campeão Nato, vai se sério em fita, eu faço rap de fato Até a próxima E aí E aí E aí E aí